Olá, bem-vindos mais uma vez ao GPS Entrevista e meu convidado de hoje é o presidente da CPI que investiga os atos antidemocráticos aqui na Câmara Legislativa, deputado Chico Vigilante do PT. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Ô Caio, muito obrigado pelo convite de vocês do GPS. Eu é que tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês, ser um amigo de muito tempo, um jornalista que age de maneira imparcial, portanto isso é muito importante. Muito obrigado, deputado. Deputado, para começar, a Câmara saiu na frente após aqueles ataques que a nossa cidade viveu no dia 8 de janeiro e criou essa CPI a qual o senhor comanda agora. A criação da CPI mínimo no Congresso, vai ofuscar o trabalho da CPI local? Ô Caio, quando aconteceu aqueles fatos lamentáveis, criminosos do dia 8, que na verdade não é o dia 8, o dia 8 é consequência do dia 12, quando da invasão de prédios públicos, já na depredação da 5ª DP, destruição de ônibus, tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal, tudo isso aconteceu e à medida que tudo isso aconteceu, chegou por consequência de não terem tomado nenhuma providência, de não ter feito nada com relação ao dia 12, aconteceu o dia 8. Na hora que aconteceu o dia 8, é bom a gente lembrar que a Câmara estava de recesso. Mas mesmo assim, imediatamente eu coletei a assinatura dos deputados do PT, nós somos três, e propusemos a CPI. O PSOL também fez uma proposta dos dois deputados do PSOL e a deputada do PSB, portanto tinha dois pedidos de CPI, só que para você constituir uma CPI, instalar uma CPI, você precisa no mínimo de oito assinaturas, e nós não tínhamos oito assinaturas. Aí eu fui conversar com o presidente Huerto Luiz, é importante dizer o papel que o Huerto jogou nisso aí, mostrando para ele que Brasília tinha a responsabilidade, que a Câmara Legislativa tinha a obrigação de apurar os fatos ocorrendo no dia 8, que era muito grave, ele concordou, e aí nós partimos e conseguimos fazer com que 23 deputados assinassem, pela primeira vez, a maioria absoluta, 23 deputados, assinaram uma proposta de pedido de instalação de uma CPI. Aí nós fomos para um trabalho de convencimento da questão dos nomes que iriam compor a CPI, mas também a direção da CPI. E chegamos no entendimento, aonde eu assumisse a presidência e o deputado Hermeto seria convidado para ser o relator. Isso aconteceu e nós estamos trabalhando desde aquele dia. Agora é importante, Caio, a gente pontuar, muita gente fala de que teve uma tentativa de golpe, na verdade aconteceu um golpe, o golpe não se sustentou, mas aconteceu o golpe. O que é um golpe, na minha concepção? É a invasão dos poderes, portanto eles invadiram o Palácio do Planalto, depredaram e invadiram o Palácio do Planalto, depredaram e invadiram o prédio do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, depredaram e invadiram a Corte Suprema Brasileira, portanto eles deram o golpe. O que eles não tiveram foi força para sustentar o golpe, porque em seguida, quando o presidente Lula, que estava fora de Brasília, mas de lá ele decretou a intervenção federal, restabeleceu as forças, teve comando, a tropa de choque foi para cima, resgatou os palácios, prendeu já alguns criminosos e houve também a determinação do presidente para que aquela área do acampamento golpista fosse cercada e que todos os criminosos fossem presos no outro dia. Agora, deputado, o senhor fala em golpe, houve um golpe, o senhor está investigando justamente isso na CPI, até agora o que mostra a investigação, quem está atrás desse, quem está por trás desse golpe? Nós estamos chegando nos financiadores, dois já depuseram porque não teria acampamento se não tivesse tido financiamento. E tem, eu não estou dizendo que a polícia militar, enquanto instituição, que ela, a instituição participou do, mas teve integrantes da polícia militar participando e teve também integrantes da reserva da Força Armada participando. Da reserva? Da reserva do Exército Brasileiro. Acho que foi muito importante agora a gente ter conseguido levar o comandante militar do Planalto, um general de três estrelas para depor na CPI, isso é uma demonstração da força que a CPI está tendo, mas também da responsabilidade que o Exército Brasileiro tem hoje. Vou te contar aqui para os ouvintes, as pessoas que estão assistindo a gente, o comandante do Exército Brasileiro, o general Tomás, ele designou uma comissão de generais, e que eu, inclusive, chefiado pelo general-chefe da comissão que faz o acompanhamento parlamentar lá no Congresso Nacional, com os coronéis me procuraram, pedindo que o general Tomás, se era possível, é um pedido do general Tomás, a gente transformar o convite, a convocação dos generais em convite com a garantia de que eles estariam lá. E nós fizemos isso. E foi importante a posição desse general quando ele disse que era um... Estava falando em nome do comandante militar, ou melhor, do comandante do Exército Brasileiro, que o general Tomás quer vir essa página e quer ajudar na pacificação do Brasil. Tanto quando o comandante do Exército diz que quer ajudar na pacificação dessa nação, isso é muito importante para todos nós e isso é fundamental para a democracia brasileira. Mas o general Heleno faltou ao dia do depoimento dele. Isso foi antes desse entendimento que a gente fez com o Exército. Portanto, está convocado o general Heleno, está convocado o general G. Dias, convidados que a gente tem certeza do comparecimento, porque tem a garantia do comandante do Exército. E sobre a questão do ex-ministro Anderson Torres, que chegou a ser preso, investigado nesse inquérito dos atos antidemocráticos, ele também não foi depor na CPI. Nós convocamos ele, dependia de autorização do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes autorizou, mas deu a liberdade para ele, como ele estava ali como investigado, ele compareceria se quisesse. Ele não era obrigado a comparecer. Ele deveria ficar em silêncio, né? Ou, se comparecesse, podia ficar em silêncio. Ele se comprometeu conosco, de que ele estava muito receoso da exposição da imagem dele. Segundo ele, ele tem uma filha de 13 anos e não queria que a criança... Se tivesse até bullying na escola, em função da imagem dele, nós garantimos para ele de que a gente tomaria o depoimento dele de maneira reservada, não é sigilosa, porque a reservada era sem imagem de televisão e tudo, mas que depois o depoimento poderia ser divulgado. Ele inicialmente topou, em seguida ele disse que não iria mais comparecer em nenhuma hipótese, mas até o final da CPI, que termina provavelmente em setembro, antes disso nós vamos estar convocando ele novamente, e aí ele vai ter que comparecer. Deputado, na leitura da população, a gente fica sem entender, na verdade, qual é o posicionamento do governo federal em relação a essas investigações, porque a ala bolsonarista disse que houve omissão do governo federal. Quem defende o governo federal disse que os bolsonaristas que tramaram o golpe. Existe alguma restrição do governo Lula de avançar essas investigações? Do meu ponto de vista não existe nenhuma, para você ter uma ideia, a CPI aqui tem avançado e avançado muito, inclusive convocando militares, e até hoje eu não recebi nenhum recado do governo federal a respeito das nossas investigações, a liberdade absoluta para fazer o que nós estamos fazendo. Agora, eu tenho dito e já falei para você em uma entrevista logo no início da CPI, de que a bancada federal que dá sustentação ao governo errou, errou em não ter ela proposta a CPI no Senado ou na Câmara logo no início. Isso era papel da bancada que dá sustentação ao governo ter proposto isso aí. Eu até disse, e você está lembrado, quando eu, dessa entrevista que eu falei, que tinha que pegar os mais experientes, os mais qualificados deputados e senadores, se fosse uma CPMI, instalar e eles ir fundo na questão das investigações, para que nunca mais fatos como esse se repita no Brasil. Porque quem diz que o governo Lula está envolvido com isso, são os terraplanistas, que acreditam que a terra não é redonda, eles acreditam em terra plana, portanto eles acreditam também de que um governo que tinha tomado posse há oito dias, queria dar um alto golpe. Porque só na cabeça de um jumento pode entrar uma questão dessa. Quais são os próximos passos da CPI? Nós estamos previstos para amanhã, deve sair ainda hoje, provavelmente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nós já intimamos e estamos convocando aquele indígena, o cacique Sererê, para que ele explique o que nós queremos saber. Como é que ele chegou em Brasília? Quem trouxe ele? Qual era o objetivo? Até porque foi originário da prisão dele no dia 12, que teve toda aquela arruaça, aquele quebra-quebra, tudo aquilo. Invasão de delegacia, depredação. Polícia Federal. Esse prédio aqui, eu conversando com um integrante, que, por exemplo, depois está lá no depoimento, esse prédio aqui do Brasília Shopping Correio Rio, ia ser invadido. Eu estava aqui na hora. Tinha crianças, crianças aqui dentro desse prédio, poderia ter sido uma carnificina isso aqui dentro. Até porque eles estavam ali na porta da Polícia Federal, que fica aqui do outro lado. Eu conversava também com um delegado federal, que ajudou a defender o prédio naquele dia, e ele disse que por pouco não teve muita gente morta, porque eles não iam, e nenhuma hipótese permitia a invasão do prédio da Polícia Federal, porque eles têm paiol de arma ali, tem tudo. Eles não iam permitir que aquela gente entrasse. Agora, o que aconteceu naquele dia foi terrorismo puro. Como é que se explica para os caras pegarem 50 e poucos botijões de gás e distribuí-los nas pistas do Distrito Federal? Isso é terrorismo. Bem como foi terrorismo, aquilo feito por aquele elemento que estava lá, no terreno, ali do lindeiro do quartel, lá onde era o acampamento terrorista, aquele elemento que montou bombas, levou essas bombas, colocou num caminhão-tanque, esse caminhão-tanque tinha 36 mil litros de querosene de aviação. Repito, para quem não está assistindo, 36 mil litros de querosene de aviação. Se aquele caminhão explode, esse querosene todo tinha pegado fogo, descia as chamas e atingiu o terminal de combustíveis que tem ali no aeroporto de Brasília. O aeroporto de Brasília iria pelos ares e milhares de pessoas teriam morrido naquele dia. Portanto, é muito grave tudo o que aconteceu aqui na capital da República. Agora, o senhor, na sua avaliação, por que a polícia militar não tentou impedir esses ocorridos no dia 12 de dezembro? Veja, a coisa foi tão... diria ridículo, né? A ponto da... Quando... Primeiro, a tropa não estava na rua. Quando a tropa foi... que eles estavam invadindo, tentando invadir aqui o prédio da Polícia Federal, quando a tropa saiu, achou que era lá no setor militar. Ali onde fica o quartel da Polícia Militar e a superintendência da Polícia Federal. Portanto, primeiro eles foram para lá. Quando chegaram lá, descobriram que não era lá e que foi que desceram aqui para ajudar, para que não fosse tomado o prédio da Polícia Federal. Isso aí demonstra a desorganização completa das forças de segurança do Distrito Federal. Agora, tem um fato grave que nós precisamos descobrir e é uma coisa que, na visita que nós fizemos ao ministro Alexandre de Moraes, ele disse que quer também descobrir é quem mandou abrir a esplanada no dia 8 de janeiro. porque a esplanada estava fechada até o dia 7. Sábado, até a madrugada de sábado, a esplanada estava fechada. Portanto, abriram a esplanada sem ter nenhum planejamento de segurança, porque o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal estava nos Estados Unidos, que era o Anderson Torres, não passou o comando para o doutor Fernando, que era o secretário executivo, e abriram a esplanada. Estava programado pelo pai, que eles montaram de segurança da esplanada, estava programado a participação de 600 policiais, e no dia tinha 200 cadetes, ou seja, 200 estudantes da Polícia Militar, que nem sequer eram soldados formados ainda. E a tropa, em vez de ter sido colocada, e tinha no planejamento, tinha recomendado que a tropa fosse colocada de prontidão, em vez de colocar a tropa de prontidão, eles colocaram no modelo, onde o soldado fica em casa, né? Portanto, estava em casa, não tinha prontidão. Tinha que ir na prontidão, o soldado está lá no quartel, em todos os quartéis que estão de prontidão, com os bornais, com arma química e tudo, se precisar de arma letal também, tudo pronto, tocou a sirene, entra nos carros e se desloca para o local, para o teatro de arenas. Não tinha nada disso, nada disso foi organizado, os 600 homens que estavam programados não apareceram, e tinha 200 policiais que ainda estão em treinamento para segurar uma baderna daquela. O governador tem dito que aconteceu uma espécie de um apagão nas forças de segurança. O senhor acredita nessa versão? Para ter apagão, alguém determinou que acontecesse o apagão, e nós queremos chegar em quem deu a ordem para que acontecesse o apagão. Aqui tem a inteligência da Polícia Militar apontou que poderia ter problema sério, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal também apontou e nem foi tomada nenhuma providência. O ministro Alicente de Moraes, nessa audiência que nós tivemos com ele, ele disse o seguinte, ele já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele conhece de Segurança Pública, e ele falou para nós que comparecemos lá, eu, Alexandre de Moraes, comandando a segurança naquele dia, com 50 homens da tropa de choque, treinados, armados, com escudo, eu teria barrado aquilo ali. Só falava de 50, não tinha, tinha nem 10. Vamos mudar um pouco de assunto, a Câmara aprovou, pelo menos em parte, agora o novo arcabouço fiscal, esse regime fiscal sustentável que o governo costuma dizer, que vai definir metas, tetos de gasto, uma espécie de limites para o governo nos próximos anos. O PSOL, que é um fiel aliado do presidente Lula ali no Congresso, botou contra a proposta do governo. O senhor acha que o PT se constrangeu de ter que aprovar, sendo que no governo de Michel Temer o PT votou contra o teto de gastos? Caio, na verdade, o arcabouço fiscal que está sendo chamado de arcabouço fiscal, ele está autorizando que o governo possa gastar um pouco mais. Vai ter limite em gastos e tudo, mas ele dá mais liberdade para que o governo gaste. No que tange ao Distrito Federal, que é um problema sério, que é a questão do fundo constitucional, o fundo constitucional, desde que foi criado, que ele é atacado pelos outros estados. tratam o Distrito Federal, essa questão do fundo constitucional, como que a gente fosse privilegiado. Não tem privilégio nenhum nisso. E vou explicar por que que não tem. Você pega o Rio de Janeiro, que já foi capital federal do Brasil, ainda existe no Rio de Janeiro oito hospitais públicos da União. É a União que banca. Tem milhares de servidores públicos que estão em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, que é a União que banca. Os estados que viraram os territórios federais que viraram estados brasileiros, Acre, Rondônia, Roraima e tudo, todos aqueles servidores que eram da União, continuaram trabalhando lá nos estados e a União bancando. No caso nosso aqui, nenhum estado brasileiro, São Luís no Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre, não tem nenhum que tenha mais de 100 representações diplomáticas para o governo local da sustentação de segurança, infraestrutura, tudo para eles. Os três poderes da República estão estabelecidos aqui. Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Governo Federal, todos estão aqui com todo o aparato ministerial. Portanto, é caro manter tudo isso. Portanto, o Fundo Constitucional não é nenhum favor. E mais, está na Constituição brasileira, lá, claro, objetivo, dizendo que compete à União organizar e manter a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal e auxiliar na manutenção do serviço de educação e saúde. Portanto, o que o Fundo Constitucional fez foi disciplinar isso aí e dizer como é que era a correção e a transferência ser automática. Porque antes, o governador, mesmo estando na Constituição, dependia da boa vontade do presidente de plantão. Eu me lembro que eu era deputado federal, era governador do Distrito Federal para o senhor Gustavo Buarque e era ministro da Fazenda o Pedro Malan. O Pedro Malan, amigo do Cristóvão, professores, amiguíssimos, né? Só que um dia foi votado um projeto meio indigesto lá no Senado, na Câmara Federal e aí o que que disse o Pedro Malan? Para liberar recursos para o Gustavo Buarque pagar a educação, saúde e segurança aqui. Falou que precisa de um gesto de um deputado do PT. Só preciso de um na bancada toda que a gente tinha. Sobrou para quem? Para o Chico Vigilante, para o sacrifício para votar naquele projeto para poder ter os recursos liberados. Portanto, o que o Fundo Constitucional fez foi tirar essa marra do Governo Federal dele não poder bloquear recursos que, pela Constituição, são nossos. O governo local tem dito que esse limite de 2,5% de teto da correção do Fundo Constitucional pode causar um rombo daqui a cinco anos. Qual a avaliação que o senhor faz disso? Nós estamos avaliando se realmente isso existe porque nesse processo também o Governo do Distrito Federal está demonstrando uma completa bagunça. Eles não levaram números sustentáveis que pudessem ser apresentados e que os técnicos que são bons, o corpo técnico do Senado Federal e da Câmara Federal são muito bons. Portanto, se tivesse levado números convincente, certamente a gente teria alterado essa realidade. Eu sei que na Câmara o destaque que foi apresentado dificilmente ele vai prosperar. Eu tenho uma esperança que no Senado Federal a gente consiga tirar do texto essa questão do Fundo Constitucional. Tem uma pessoa que pode jogar e está jogando um papel muito importante nisso que é o ex-senador e ex-deputado Paulo Otávio. Ele, que é muito amigo do Rodrigo Pacheco, portanto, com a clareza que ele tem das coisas e tudo, poderá conversar com o Rodrigo Pacheco e quem sabe a gente convencer o Rodrigo Pacheco se somar conosco do Distrito Federal nessa luta que nós estamos travando. Agora a gente falou bastante do Fundo Constitucional, mas eu quero voltar ao arcabouço, a essa reforma fiscal sustentável que o governo diz. Essa ruptura do pessoal com o PT, o senhor avalia que é pontual e mais uma vez eu volto à pergunta que o senhor não respondeu. O senhor acha que houve um constrangimento para o PT ter que votar uma proposta como essa sendo que na época do Temer no teto de gastos do PT votou contra? Mas o teto de gastos é diferente do arcabouço fiscal. Porque só uma coisa, o pessoal diz que o arcabouço vai limitar investimentos e por isso... Veja bem, eu uma vez quando o Cristóvão era governador a gente estava fazendo uma aliança naquela época com o PFL e eu fui para uma reunião com dois deputados do PFL e o Cristóvão Buarque que é os deputados Osório Adriano e Paulo Otávio e o que eles queriam ouvir do presidente do PT é se eles estavam junto conosco se eles estariam governando junto conosco e aí eu virei para o governador e falei quem ajuda a ganhar ajuda a governar portanto não pode você ter partidos e aí eu falo diretamente ao PFL partido que tem doem ministério e que não vota com o governo quer dizer só quer usufruir das coisas boas do governo é fácil dizer que está defendendo o meio ambiente porque é um negócio que dá popularidade é fácil dizer que está defendendo os indígenas porque dá popularidade é fácil dizer que está cuidando dos reanomães porque dá popularidade mas de onde vem o dinheiro se não tiver o dinheiro não tem como cuidar disso portanto todos os partidos que estão na base do governo que tem ministério que tem a obrigação de votar com o governo e eu louvo a posição do partido dos trabalhadores dos 60 deputados do PT ter votado fechado com o presidente nós lutamos muito para eleger esse presidente da república e nós temos que dar sustentação a esse presidente da república até porque fora do Lula é a barbárie que a gente viveu durante 4 anos do governo do capitão Capiru o senhor não acha que esse arcabouço aprovado indo para o Senado enfim depois de ser acionado com essa questão do fundo constitucional isso não vai engrandecer o discurso do governo contra a greve dos professores que pedem não tem nada a ver até porque o fundo constitucional o reajuste a ser dado agora é em cima de um implemento que teve de 40% de arrecadação do fundo constitucional tem a projeção futura também pois é mas os professores estão aí 8 anos sem nenhum tipo de reajuste tanto o governo ganhou muito durante 8 anos sem dar nenhum reajuste para os professores e o não sou eu que estou dizendo foi o governador Ibanez que durante a campanha eleitoral em 2018 disse que um professor tinha que ganhar igual um juiz tinha que ter um salário de juiz e agora ele pega e usa a justiça para humilhar os professores o que está errado mas por exemplo sem a correção digamos assim prevista que o governo a estimativa é prevista de correção do fundo constitucional obviamente segundo o governo ele vai ter que parar de dar reajuste de fazer obras públicas para poder honrar outros compromissos eu estou fazendo um estudo e vou apresentar já nos próximos dias mostrando que não é bem o que o governo está dizendo não é porque a gente tem que ter números claros objetivos e tudo para desmontar esse terror que o governo está plantando e que não vai poder mais fazer nada então o governo mentiu? os dados não são corretos perfeito deputado quero muito agradecer a presença do senhor aqui no GPS mais uma vez é sempre bom a gente conversar com um deputado tão atuante como o senhor que governo e oposição sempre elogiam a sua articulação o seu modo de trabalhar quero agradecer mais uma vez a sua presença e eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês no GPS quero voltar mais vezes é só me convidar que eu estarei aqui e você que acompanhou a gente muito obrigado sempre pela sua audiência é bom demais tê-los aqui conosco na sua companhia com a sua companhia e o GPS Entrevista volta em breve com mais um bate-papo legal para você ficar por dentro sobre o bastidor da capital do poder até mais tchau